Ponte de pedra sobre o rio Ovelha, sustentada por quatro arcos de volta perfeita com dimensões desiguais, sobre os quais assenta um tabuleiro ligeiramente levantado acima do arco maior. Os pilares são protegidos a montante por talha-mares, aguçados, e a juzante por contrafortos. À entrada da ponte, na margem esquerda, um cruzeiro assinala a data de 1630, talvez da construção ou reedificação da ponte, herdeira da travessia medieval que assegurava a passagem do trânsito entre Amarante e Vila Real. Por aqui se entrava na Beletria, de Ovelha do Marão, outrora uma das poucas que existia em Portugal, e onde os moradores escolhiam o senhor que os devia governar. Próximo à ponte, o Pelourinho recorda a autonomia, primeiro da Beatria, e depois da honra em município que, no século XVI, passou a património dos reis de Portugal. Por aqui passaram as tropas francesas de Solt, que tomaram Amarante, a 3 de maio de 1809. Sendo um dos locais de passagem entre Amarante e Trás-os-Montes, a ponte de fundo de rua, ou da Boadela, não deixou de ser referenciada na obra de Camilo Castelo Branco, que por várias vezes aqui passou. Amarante e Trás-os-Montes